Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à TV Múltiplo Ensino. Eu sou a Lula Helo Isolete e eu vim abrir hoje o quadro Mundo Encantado da Criança. Aqui nós vamos ter brincadeiras, músicas, muito aprendizado e entrevista com vários alunos. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho para receber todas as notificações de novidades e novos vídeos aqui no TV Múltiplo Ensino. Tchau, até breve!